Pessoal, hoje, meu café da manhã, com certeza eu vou indicar para todos os inscritos do meu canal e futuros inscritos. Chegou na cidade de Lausanne, pessoal, primeiro lugar que você deve procurar para tomar um bom café da manhã. Um café da manhã tipicamente português, que também se assemelha muito com o nosso café brasileiro. Gente, pedi aqui na panificadora Bessa, que a gente chama aqui de Boulangerie, Bessa. A Bessa, gente, só para vocês terem noção de como os produtos da Bessa é tão bom, que eles têm 14 unidades na Suíça. 14! Essa unidade está em San François. Gente, quando eu morava em Geneve, também eu era cliente da Bessa, na cidade de Geneve. E aqui na cidade de Lausanne, exatamente na San François, a ponte de São François é aqui em cima. Eu escolhi hoje tomar café na Bessa. Gente, escolhi aqui um café com leite, que aqui quando você chegar você pode pedir um café com leite em português, porque quem atende a maioria são portugueses. ou você pode pedir um café au lait, tanto aqui na Suíça como na França, café au lait. Pedir também um pãozinho na chapa, dá um close aqui nesse pãozinho na chapa. E pedir um pastel de nata, gente, tipicamente português. E aqui é um café preto normal, que é para o meu cameraman. Claro, hoje ele não está com fome, já comeu antes, vai perder aqui o banquete. Isso aqui, gente, é só a entrada. Com certeza daqui a pouco eu vou tomar um suquinho de laranja, porque aqui na Bessa tem uma variedade muito grande de produtos. Então, com certeza, só para vocês terem ideia, esse café com leite custou 3 francos e 50 cêntimos. Então aqui você consegue comer produtos bons, de qualidade, com um preço justo. Porque tem lugares aí, gente, boulangerie, que o cafézinho com leite está custando R$ 4,90 a R$ 5,90. Então, pegue essa dica. Por R$ 3,50 você toma aí o seu café com leite de manhã. Muito bom, tá? Essa é a dica do canal Drake pelo Mundo. Boulangerie, Bessa, na cidade de Lausanne. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Tchau, tchau, tchau. Fala, pessoal. Hoje uma dica muito importante para os meus inscritos do canal, para aquela pessoa que está chegando na cidade de Lausanne e está afim de tomar um açaí, principalmente o pessoal que vem da região norte, que eu sei que tem muito manauara, tem muito paraense nessa cidade de Lausanne, uma cidade belíssima aqui na Suíça. Então, nada melhor do que eu indicar um ótimo açaí. Hoje o meu açaí é o açaí saudade. É um açaí que tem morango, banana, leite ninho, leite condensado. E, gente, é o mais pedido aqui da galera. E eu vou experimentar o mais pedido. Se fosse por mim, eu ia num pouquinho mais light, né? Eu ia só com a granola ou só com a tapioca. Aquele açaí mais regional só com a tapioca ou só com a banana. Mas, como é o mais pedido pela galera, nada melhor do que eu experimentar e depois passar o feedback para vocês aí que estão vindo para Lausanne. Sabe aquela correria ali, vai passar somente um dia em Lausanne? Então, tenha certeza que eu vou passar ótimas dicas nesse roteiro de um dia. Pessoal, como vocês estão vendo, tomei todo açaí. Tanto eu como o meu cameraman. Gente, sou de Manaus. Eu sou suspeito a falar. Mas esse açaí está muito saboroso. E os suplementos que colocaram nele, banana, morango, leite ninho e leite condensado, deixou um sabor bem especial no açaí. Olha que eu falei para vocês no começo do vídeo que eu não faria essa mistura. Eu sou do açaí mais simples ali com tapioca ou com farinha ou somente com banana. Mas, talvez por essa mistura ficar um pouco mais adocicado, seja o que mais sai aqui no Açaí Concept. Gravem esse nome. Se vier na cidade de Lausanne, Açaí Concept. E o Açaí Concept, gente, você saiu da Garde Lausanne, pegou o M2, que é um metrô, desce em direção ao Uxi. Chegou no Uxi, bem na frente do lago é que fica o Açaí Concept. Gente, o Açaí Concept, ele fica muito bem localizado na cidade de Lausanne. Na realidade, são dois. Um fica no centro da cidade e esse fica no principal ponto turístico da cidade. Ou seja, de frente para o lago, no Uxi. Ok? Então, pegou o metrô M2, desceu, à esquerda está o Açaí Concept. Gente, como eu falei, o Açaí está muito gostoso, só que o Açaí que eu peguei é daquele menu ali. Mas também existe, certo, Peter? O Açaí personalizado. Você pode falar para a gente como funciona, Peter? O personalizado funciona da seguinte forma. Eu tenho as opções, que é só o Açaí, sem nada, só o Açaí tem os vários preços, do tamanho S ao XL. Sim. Tem o Açaí com suplementos, que no caso os suplementos são como se fossem as frutas, as granolas, leitinho, paçoca, essas coisas. Com dois suplementos, com três, quatro ou cinco. Sim. E se no caso for personalizado, o suplemento se encaixa, como eu já falei, em frutas, em granola, amônia, cacaueta, essas coisas que são os secos, que nós chamamos. E todo o topping que você adiciona, ele sai um franco a mais, do valor que está na tabela aqui. Então, ou seja, por exemplo aqui, esse Açaí S, é o S? Sim. Custa sete francos? Com um suplemento, no caso que são esses aqui, que se encaixam nessa tabela de suplementos. E se for adicionar um topping, como Nutella, leite condensado, sai um franco a mais. Um franco a mais. Então a pessoa que monta o Açaí do jeito que ela quer? Do jeito que ela quer, algum suplemento que ela quer. Com a personalidade dela. O nosso menu aqui do Açaí Concepts, qual é o que mais sai aí, Peter? É o Saudade. O Saudade? É, que é o mais brasileiro que tem, que é o leite condensado, leite ninho, banana e morango. Esse é o que tem mais sério? É o carro-chefe da loja, é o Saudade. É mesmo? Exatamente. Então, e o segundo mais sério, por curiosidade? O Love. O Love? Sim. Então no Love, ele vem o quê? Ele vem Nutella, Speckles, que é aquele biscoito biscoff. Tem framboesa, morango e banana. Peter, é, pra mim, é a dica que eu vou passar pros meus inscritos do canal. Eu adorei o Açaí. Esse Saudade realmente é muito bom. Então, gente, tenha certeza que vocês, ao chegar na cidade de Los Angeles, o melhor lugar pra vocês tomarem o Açaí é no Açaí? Açaí Concepts. O melhor que tu tá tendo. Valeu, Peter. Uma hora depois, duas horas depois, três horas depois. Pessoal, hoje eu estou no Origem, Barbecue, Barrilha e Burgues, certo, Paulo? Certo. Aqui a nossa especialidade, né? Nós temos aqui o queijo quale, com raspas de limão verde, mais um melzinho por cima. E aqui a nossa crocreta de brisket defumada dentro do nosso Fit Smoker, com lenha futífera de maçã por oito horas, né? Todo o trabalho de defumação como faz no Texas. Gente, vou mostrar pra vocês essa entrada aqui divina. Esse aqui é o queijo coalho e aqui é o brisket. Brisket. Brisket, tá? Isso aqui é a entrada, somente a entrada. Olha que maravilha, gente. Essa entrada aqui que eu pedi tem carne dentro, certo? Tem carne dentro. É uma costela toda defumada. Costela. A gente faz todo o trabalho de defumação, depois a gente traz pra cá, faz toda a parte de desfiar a carne. Tem todo o processo que é nosso, a gente não vai falar, mas é isso aí. É uma costela bovina defumada que a gente chama de crocreta de brisket. Ok, brisket. Gente, o nome é um pouquinho complicado pra mim, que ainda não tenho o hábito, mas ele já é profissional da área há muitos anos. E nada melhor do que agora eu provar e trazer aqui pra vocês do canal Drake Pelo Mundo, provando esse queijo coalho e essa iguaria que só o Origens oferece aqui na Suíça, na cidade de Lousan, somente aqui você vai encontrar essa iguaria. Vamos lá provar. Gente, após provar dois dessa iguaria aqui maravilhosa, cara, nota 10, super indico pra quem tá vindo na cidade de Lousan, vi até o Origem e pedi... Como é que se fala, Paulo, o nome? Croqueta de brisket. Croqueta de brixer. Brickets. Brisket. Brisket. Então, gente, não liga do jeito que eu pronuncio. Ouve aí o Paulo por trás do áudio. Peça isso que você não vai se arrepender. E um adendo. Aqui veio só quatro. Geralmente vem oito, certo, Paulo? Oito. Vem oito croquetas dessas daqui, mas como tá só eu e além disso aqui só é a entrada, né? Ainda vai vir um prato principal. Então, gente, agora a gente vai provar juntos esse queijo coalho que tá divino aqui só pela textura. Gente, olha isso. Nossa, ainda mais manauara do norte. Queijo coalho só aqui mesmo. Olha só isso, gente. Chega perto aqui, mostra. Olha só. Vem. Ó. bem suave o gostinho do limão e tem a raspa do limão por cima, certo? Raspa de limão e mel, viu? Raspa de limão e mel. Gente, não, olha isso. Vou pegar o grande, Paulo. Olha isso, gente. Nossa. Olha isso. Que delícia. Paulo, tá divino. Tá divino. geralmente a gente come o queijo coalho assado porque esse queijo coalho além de limão, mel é uma especialidade que eles criaram aqui porque geralmente eu sempre comi o queijo coalho somente assado na brasa. Na brasa. Aqui, gente, tá aqui algo mais... Ou seja, Suíça, a qualidade no atendimento é impecável e a qualidade nos seus produtos não tenho nenhum que falar, né? Estamos na Suíça. E aqui o nosso Paulo, que é o proprietário, não tá deixando nada a desejar nessa entrada. Minha opinião, eu que sou acostumado a comer ali a minha carne com ovo ou carne com arroz ou frango com batata, isso aqui pra mim tá sendo um manjar dos deuses, viu? Pessoal, agora é hora do prato principal. Olha só. Que maravilha. Acompanhamento. Eu vou deixar aqui o chefe falar o que que eu vou comer agora. Então, pessoal, isso aqui, antes vocês viram ali que foi uma crocreta de brisket, né? Hoje, agora, é um brisket, ou seja, é uma carne defumada também por entre 12, 12 horas, em termos de 12 horas de defumação com lenha frutífera, né? Lógico, 5 horas de defumação de lenha e depois vem a parte dentro do defumador pra pegar a temperatura exata dentro da carne. ou seja, são 12 horas de carne defumada, né? Então, esse é o nosso brisket, né? Pra quem não sabe, é um prato mais tecicano do Texas, né? Onde hoje, aqui na Suíça, a gente faz a nossa casa origens, né? toda essa parte dos pratos, né? Do combo pitmaster com várias carnes deformadas e isso aqui é um brisket. É, meu amigo, agora eu vou devorar isso aqui porque as entradas já estavam divinas. Agora, olha só isso, gente, olha a textura, olha a cor, a coloração. Cara, e só pra lembrar que esse rosado aqui, esse rosado, isso aqui tudo é química da fumaça que entra dentro da carne. Ah, é? Ou seja, toda a parte da fumaça que entra e fica esse rosado aqui, né? Sim. ao lado da carne e é onde fala que é o anel da deformação. Entendi. Isso aí. Gente, só aqui no Origem é que vocês vão encontrar na Suíça, eu acho que em toda a Suíça, essa iguaria, gente. Agora, vou ter que desligar essa câmera e aqui, vou comer, hein, Paulo? Bora. Vamos lá. Tamo junto, hein. Gente, hora de provar somente aqui no Origem é que a gente encontra esse tipo de refeição. Então, nada melhor agora do que o Drake provar, trazer a nota e indicar pra vocês se vale a pena ou não pedir esse prato que se chama brisket. Vambora. Eu vou tirar aqui em cima mesmo, não vou trazer nem pro prato. Eu sei que... O plano que tá desmanchando, hein. Tá, pode deixar. Olha só. Gente, primeiro... Olha isso. Vambora. Não consigo nem falar ainda, mano. Nossa, que delícia. Comer algo defumado como essa carne, a gente percebe quando é defumado. Quando não é só frito ou só assado. Tem algo especial. E a gente sente isso no gosto, Paulo. Consigo sentir, sabe? É, o que é legal é que a gente não coloca muita fumaça, né? Existem casos aí, mesmo no Brasil, que eles colocam bastante madeira, bastante fumaça e a carne fica só fumaça. A gente trouxe um método de pouca fumaça que você sente o gosto da carne, mas também da fumaça, né? Da lenha frutífera de maçã. Depois eu explico melhor aí como vem as nossas madeiras, né? Nossas lenhas. Gente, surreal esse gosto. Nunca comi... Acho que nada defumado, cara. Legal. Eu acho. Primeira vez, meu Deus do céu. Isso tá... E a gente trabalha com a madeira que vem de CR, né? Dos altos suíços. Filma isso, filma isso. Chega aqui. Olha isso, gente. Desmanchando. É, desmancha. Olha só isso. Cara, bom demais. Bom demais. Nossa. Esse prato aqui, ele serve duas pessoas, tranquilamente. Sim, dependendo da fome, é o que eu falo sempre, né? Tem gente que vem em duas pessoas e come. E é feito pra uma pessoa, mas aí tem 300 gramas de carne. Tem pessoas que comem 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas. É recebido. Eu geralmente como 150, 100 gramas. Então isso aqui daria pra mim, pra minha esposa e aí se duvidar até pro meu filho. E não esqueça que tem o arroz do cozinheiro aí. É, isso aqui. É um prato que a gente fez uma releitura, né? Aham. Lá de São Paulo e trouxe pra cá e é maravilhoso. Como é que é o nome do arroz? Arroz do cozinheiro. A gente fez uma homenagem ao chefe, então é o arroz do chefe. Aham. Lógico que esse prato já existe já, mas a gente trouxe pra cá e fez uma releitura que é bacon, ovos. Traz aqui, mostra aqui pro pessoal. Olha só. Então vem arroz, bacon, batata palha, ovos, ovos e tem outros ingredientes que é a receita nossa. Ok. Não pode falar. Vamos provar, vamos provar. Gente, eu não tenho nem o que falar, Paulo. Eu sou tão simples comendo o meu arroz na minha casa. O preparo do meu arroz só pra você ter ideia. É só sal. A minha esposa só coloca sal porque eu só gosto de comer assim. É coisa assim já habitual pra mim. Aí você bem me traz o arroz do cozinheiro, certo? Certo. Com bacon, batata palha e ovos. Cara, a nota ela não é nem 10. É nota mil. Traz aqui, mostra isso aqui pros meus inscritos do canal, pros meus amigos. Olha isso, gente. Olha isso. A nota é mil. Hum. Calma, que velho louco. E aí,